Entrevista com o zagueiro Joaquim Henrique, um dos jogadores nos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada de 2022. Joaquim Henrique, a primeira pergunta para você. O Botafogo vem de anos brigando para não cair no rebaixamento, para não se rebaixar no campeonato paulista, de um rebaixamento no brasileiro. Como vocês que chegaram agora no clube encaram essa pressão, você vê que isso influencia no dia a dia? Bom dia a todos. Então, futebol infelizmente tem dessa, tem anos que o clube faz campanhas boas, tem anos que faz campanhas ruins e o que passou, passou. Nosso grupo aqui está motivado, empenhado a fazer um bom campeonato, um campeonato paulista, a Copa do Brasil e estamos empenhados a dar o máximo para conquistar os objetivos do clube. Joaquim Henrique, agora a segunda pergunta para você, que veio da imprensa. Vê sua chegada ao Botafogo, sua maior oportunidade na carreira para abrir novos horizontes e fale um pouco de suas características. Você é um zagueiro artilheiro? Cara, acredito que sim. O Botafogo está disputando o campeonato paulista, a Copa do Brasil, é um clube de tradição também. Acredito que seja uma grande oportunidade na minha carreira e estou empenhado para dar o meu máximo aqui. E sim, sou um zagueiro que costumo fazer alguns gols e isso é importante para me ajudar o Botafogo. A terceira pergunta para você, Joaquim Henrique, com 23 anos de idade, você já se acha em condições de vestir a camisa titular da Zaga Botafogo? Sim, sem dúvidas. Tenho condições perfeitas para vestir a camisa do Botafogo, mas isso depende muito do professor. Estou trabalhando durante o dia a dia, dando o meu máximo para estar em condição de jogo. Mas esse é o professor que decide quem vai entrar jogando, quem está esperando. Mas estou ali trabalhando na minha, dando o meu máximo para buscar a oportunidade de vestir essa camisa e defendê-la aí. Joaquim Henrique, a última pergunta para você. Quem indicou você para o Botafogo? Como foi a negociação e o que faltou para jogar no Cuiabá, no Nacional? A diretoria do Botafogo procurou meus empresários, eles me passaram, que havia o interesse do Botafogo. Tive outras procuras e outros clubes, mas preferi vir para cá, para o Botafogo, que é um clube que tem uma grande tradição aí no futebol brasileiro. E o que faltou para ir jogar no Cuiabá foi oportunidade. O clube se vinha num momento que, primeiro ano no Brasileiro, e estava muito preocupado em não ser rebaixado e faltou oportunidade. Mas estava lá preparado para se a oportunidade aparecesse, mas não apareceu. Mas Deus sabe de tudo e estou aqui no Botafogo hoje empenhado para dar meu máximo.